com a live do tio Uli chamar o tio Uli o canal do conhecimento, o rei do Bley Bley, pra continuar nossa discussão aqui sobre sobre vida, sobre dinheiro sobre a porra toda fala tio Uli fala Rayan, beleza? então, aqui continuando o assunto, quem anda com galinha vai ter ideia de galinha e aí, se você não entender que é o teu ambiente a oxigenação de ideias de networking pra você saber como é que os grandes pensam, como é que os grandes fazem aí tu vai ter os mesmos resultados eu demorei pra entender isso sabia? porque eu era nerd, eu achava que todas as respostas estavam nos livros e nos diplomas caralho, eu lembro, dessa vez que você estudava pra caraca, lia pra caraca que eu lembro você ficou um bom tempo aí o Rayan falou assim cara, para de estudar esses livros que tu já sabe disso tu fica numa punheta mental e aí começou a me apresentar as pessoas começou a me mostrar um outro mundo e galera não fechou uma área do meu cérebro só adicionou ó, tá aí ó olha só ok você lia livro pra caralho certo? agora chegou a hora de você pegar aqueles livros e soltar o teu programa diário exatamente exatamente lembra que você falou que cara você não quer ficar dando uma de Jim Cramer de recomendar a ação? sim você não precisa ficar recomendando a ação é tá ligado? eu ensino as pessoas a escolherem as ações e assim mano isso aí cara é um mercado que não tem ninguém fazendo Tchulia ninguém melhor que você pra começar isso dar esse esse pontapé inicial que horas fecha o mercado no Brasil? 6 da tarde né? aham só que mano é uma é um comit meio chato né? eu não lancei meu programa diário ainda porque eu não me estabeleci em um lugar pra eu lançar um programa que eu sei que vou explodir eu sei que vai aumentar realmente o alcance do meu YouTube meu score no algoritmo eu não lancei ainda porque eu não tenho casa ainda não tenho estabilidade ainda entendeu? mas assim tá aí na minha agenda de projeto mas assim você que mora no mesmo lugar você tem o teu estúdio dentro de casa cara fechou o mercado assim igual o MedBoney mesmo fechou o mercado você vai lá falar das ações das empresas do mundo e aí você vai abrir o StreamYard e chamar teu correspondente na Suíça e aí você chama teu é o Tio Uli Connection Manhattan Connection Tio Uli Connection entregar conteúdo pras pessoas sem viés isso é um diferencial porque cara tu acha o Safra esses dias ofereceu 300 mil pra eu fazer uma propaganda pra eles aí o PicPay ofereceu 90 mil pra eu fazer uma propaganda isso custa dinheiro galera se eu já não tivesse patrimônio se eu já não fosse livre financeiramente seria muito tentador eu vender a minha opinião pra essas grandes instituições caralho Tio Uli você tipo você falou assim em público mesmo botou a boca no trombone te ofereceram 300 mil é mas tipo assim o meu posicionamento ele é exatamente poder falar aquilo que eu penso doa a quem doer perfeito isso é importante porque a gente tá percebendo vários influenciadores que recebem bola por trás pra falar bem ou mal de alguns ativos e falar bem ou mal sobre BDR investir no exterior e aí aquilo que era um trabalho assim a minha a minha a minha ideia sempre foi mandar uma mensagem de que investir é fácil de que investir é simples você não precisa ser o engravatado da da Faria Lima que usa coletinho pra ter bons resultados só que existe uma indústria multibilionária por trás que quer vender que é difícil que você tem que ser um gênio que vai te tomar 30 horas por dia que você não vai mais ver a tua família que sempre tem uma coisa que só os gestores sabem e eles não sabem tudo isso aí é papo de vendedor cara uma coisa que me doeu esse ano tio Uli eu tenho meu patrimônio alocado em certos fundos multimercado cara teve um fundo que caiu 10% tá e tu pagou 2% do ano pra ele perder o teu dinheiro eu paguei 2% pro cara perder meu dinheiro e eu tinha o que eu tinha uma milha alocada nesse fundo é e mano eu perdi 100 mil ainda paguei 20 mil pro cara perder meu dinheiro entendeu olha que loucura cara sabe o que é isso o meu pai o meu pai ele falou uma vez só só os formados só os pessoal que tem diploma paga pros outros perder dinheiro pra eles é aquela como é que é warrior customer's yates né como é a simplicidade de pensamento de quem trabalha e foca em resultado é o seguinte como é que eu vou pagar 20 mil reais pra alguém perder 100 mil reais pra mim tá bom mas eu vou eu vou pegar o advogado do diabo também tio eu não tenho tempo pra ficar fazendo análise técnica nem mas não precisa não precisa nem acompanha notícia não tem aí eu falo cara se eu te falar que 10 minutos por ano você tem resultados maiores do que a média e é por isso que eu vou botar um milhão aí no fundo tio é isso quem vai investir sou eu mas eu vou investir na filosofia tio é exatamente cara amanhã eu tô começando uma semana chamada viver de rendimentos onde eu vou soltar uma tonelada de conteúdo pra quem quer engajar com esse negócio de que aprender em 2021 sobre investir sem tomar tempo tendo bom resultado de maneira independente tá é uma oportunidade você você tem o case você tem o case só me eu preciso tirar porque assim eu tenho parte da minha grana na XP private se eu colocar a carteira tio Uli lá vai ficar meio assim junto com o resto que eu tenho eu vou pegar essa milha e botar sei lá o que você recomenda de corretora rico ou o que? pode ser boa corretora vou botar na rico lá e tipo todo o capital que eu tenho na rico vai ser tio Uli método tio Uli tá ligado não vai precisar ficar comprando e vendendo não vai precisar ficar olhando pra bolsa todo dia é só essa é a minha preocupação tá porque assim é uma crença limitante que eu tenho de que cara é eu tenho que ficar olhando câmbio taxa de juros fundamento de ação é é resultado trimestral de empresa é volatilidade eu cara mano eu tô muito focado no meu negócio cara eu tô muito focado na minha empresa a gente tá explodindo aqui é porra tem uma notícia boa aí de que o WeFi que vai sair nas próximas semanas escaraca mas assim eu tô muito focado eu não tenho tempo pra olhar a bolsa cara não tenho porque querendo ou não os 15 milhões que eu tenho lá cara são muito pouco comparado a outra máquina de dinheiro que eu tenho aqui entendeu lembra que quando eu comecei aqui a conversa eu falei que uma das principais características tuas é que você é executor é isso aí então você tem uma crença muito forte de que pra ganhar você tem que agir e no mercado as coisas são meio que invertidas quanto menos eu fizer mais chances eu tenho de ganhar porque caralho é verdade é sobre é sobre pensar não é sobre fazer a gente ganha dinheiro não é comprando e vendendo é entre comprar e vender a gente tem que ver a tinta secar a grama crescer é um mindset diferente do que você usa pra ser bem sucedido na COBE caralho verdade Tiuli olha só vamos lá você já você entendeu que cara as grandes corporações do mercado financeiro estão investindo em mídia sim quem é dono da Infomoney XP quem é dono da Exame BTG porra vamos colocar uma aí do nosso amigo que cara Suno Notícias é Suno Research entendeu porque porque canais de notícia fazem as pessoas agirem certo é outra quem é dono do valor econômico sei lá quem é dono mas assim você tem canais de notícias que tipo assustam as pessoas e fazem elas agirem o medo é uma das emoções que mais controla as pessoas chegou a pegar uma história de colapso tem gente que tá falando que desde 2010 que o mundo vai acabar que é vai ter crise isso vende isso é um pitch de vendas você já viu Business Insider? já cara toda semana tem o analista tal o gestor tal diz que o mundo vai acabar que e essas são aí 20 ações que ele tá comprando e isso aí eles tão manipulando as pessoas que não tem conhecimento não sabem que investir é um processo é um processo como qualquer outro galera não tem por que eu ficar ah o que que vai subir essa semana que vem isso é coisa de sardinha isso é coisa de sardinha eu não quero fazer isso mas dá dá dinheiro pro dono da corretora fazer isso exato tanto que as corretoras investem em em mídia pra assustar mas cara tu tinha que fazer um crowdfunding da Kobe tu conhece o universo Marvel? sim Marvel sim tá tem um canal chamado A Nerd do Peter Jordan nesse jeito ele tava falando sobre o Flashpoint o que que é o Flashpoint pra quem não entende dentro do universo Marvel que tá dentro da Disney é quando o Flash ele consegue correr ao ponto de manipular o tempo e aí ele consegue criar várias dimensões no final das contas é só uma maneira da Disney criar conteúdo infinito entendeu? ué o Flash como é que a Disney cria conteúdo infinito? porque existem várias dimensões do universo Marvel por isso que a gente tem o Homem-Aranha bonzinho tem o Homem-Aranha neném tem o Homem-Aranha mais dark o Batman tem várias versões porque quando a gente faz fala de mídia de entretenimento é o que todo mundo quer consumir e ninguém nunca tá saturado já viu alguém que falou assim ah eu tô saturado de Netflix não tô vendo mais as pessoas tem sempre conteúdo porque conteúdo é infinito e aí tu pode fazer o conteúdo versão light versão família versão violência é infinito galera ô Tiuli sabe de uma coisa essa parte aí você não sabe eu não contei muito pras pessoas não tá mas cara a gente tá aí com 12 canais e a expectativa é ter 50 e poucos no fim do ano por isso que eu tô falando que eu tinha que recortar essa Kombi eu tenho um multishow eu tenho um canal de esportes e cara muitos de vocês estão assistindo vocês assistem meus canais só que vocês não sabem que é o Rainha por trás porque é uma voz de um freelancer de voz sobre que eu contratei entendeu a galera não quer a Manjuba por trás vocês não sabem que é o Rainha por trás vocês não sabem que sou eu por trás mas exatamente você falou do Flash caraca eu falei cara que interessante e querendo ou não os tucanizados tipo pô o pessoal que é da Kobe o Sniper o Tucano o Piuco essa galera aí cara é basicamente é o meu universo Marvel mesmo e as histórias são infinitas as histórias são infinitas e olha só quando a Disney gravou lá o Mickey na década de 30 40 50 isso não elimina o universo que existe hoje em 2020 a Marvel ela vai vir agora com a nova geração de X-Men a gente eu como investidor de empresa eu tô olhando a capacidade da empresa gerar novas receitas diferentemente de uma Petrobras que vai ter uma hora que o petróleo lá no poço vai acabar vai secar é empresas de mídia tem matéria-prima infinita porque a criatividade é a limitação e aí vem um pouco da minha tese de investimento tá eu não acredito em empresas que extraem e eu acredito em empresas que criam você tá falando de abundância e você tá falando de escassez tu tá falando de abundância e escassez a Vale do Rio Doce ela extrai coisa da natureza entendeu a Vale extrai a Petrobras extrai tá a Disney cria entendeu exatamente a Netflix cria o Google cria entendeu cara lembra aquele dia que eu tava no olho de macaco e eu te liguei tem Reveillon porra porra mano aquele caraca aquela aquela teoria dos países que tem acesso aos dois mares isso aí é um dos grandes fatores que fazem os Estados Unidos serem dominantes aí no mundo você já viu ó bota um livro na tua lista aí já viu uma série já viu uma série que acontece num universo paralelo que os Estados Unidos não ganhou a segunda guerra mundial os Estados Unidos é dividido entre Alemanha e Japão não como é que eu não não assisto me falaram fiquei interessado porque tratava dessa ideia os Estados Unidos perde a segunda guerra mundial e a costa leste fica pra Europa e a costa oeste pro Japão coloca aí ó o Arthur Ribas que me indicou esse livro Accidental Superpower Superpotência por Acidente conta o porquê os Estados Unidos é o lugar perfeito pra ser o país mais poderoso do mundo tá ligado e uma dessas uma dessas é acesso aos dois mares os Estados Unidos tem acesso ao Pacífico e ao Atlântico Vral e isso cara e a outra é o Rio Mississipi cara o Rio Mississipi você entra pelo Golfo do México ali se eu não me engano é Alabama Nova Orleans sei lá Louisiana ou Alabama cara você sobe a porra toda até o Canadá em planície tá ligado e nenhum país do mundo tem isso aí e aí você vê que cara as tipo as cidades industriais americanas elas foram todas ali povoadas às margens do Rio Mississipi faz sentido faz sentido cara a briga por água no mundo ela é milenar Jerusalém a briga lá da Terra Prometida é por causa de água porra água tu viu tu viu que o cara mais rico da China hoje em dia é o cara que de água é verdade de água cara ontem eu tava olhando o ranking dos 10 bilionários do mundo tá e esses chinês eu falei cara quem é esse cara aqui que apareceu do nada eu não conhecia ele aí eu fui pesquisar o maluco é de água mineral exatamente galera água é um dos recursos que vão se valorizar de uma velocidade absurda daqui pra frente a gente tá chegando num ponto de deterioração do planeta que a gente vai começar a ver o que o Nassim Taleb fala da antifragilidade então quem tiver os recursos vai tá na frente por isso que a China tá comprando tudo aqui no Brasil galera ô Tiulo outra coisa dessa lista de bilionário de água tá eu fui olhar a lista tá 50% deles tipo 5 entre 10 bilionários tem uma coisa em comum eles são da Ivy League Warren Buffett Elon Musk Warren Buffett Wharton Elon Musk Wharton Bill Gates Harvest Dropout Jeff Bezos Princeton Harvest Dropout Jeff Bezos Princeton pica pica 5 dos 10 homens mais ricos do mundo são de Ivy League e aí não querendo encher minha bola mas encher ao mesmo tempo tá lembra que eu falei pra você que o grande divisor de águas da minha vida foi quando eu tomei risco muito cedo sim cara Ivy League é pra quem é muito bom muito cedo e pra ser muito bom muito cedo você tem que abrir mão de muita coisa e tomar risco também mas é sorte ou dá pra preparar o teu filho pra isso cara não sei porque eu não fui preparado pra Ivy League eu só fui descobrir a Ivy League com 16 e passei com 17 tá eu sou tipo um ponto fora da curva nisso tá e cara tem uma indústria gigantesca de preparação nos caralhos e cara não é qualquer um que entra só de caralho a minha tese é o seguinte esses caras aí que vão pra Harvard Princeton Wharton eles não tem muita coisa acima do pessoal tá porque tipo querendo ou não o que eu aprendo no Undergraduate Wharton é a mesma coisa que você vai aprender no IBMEC e na FGV tá ligado é muito estandardirizado só que por que que as pessoas dão mais valor a quem tem esses diplomas aí de Ivy League porque os caras acordaram pra vida cedo você para pra pensar o pessoal fala mal da Bell Pass só que ela é MIT cara a Bell Pass acordou pra vida cedo tipo pra passar pro MIT ou pra Wharton com 17 anos tem que ser pica com 14 se não você não entra porque não é só passar numa prova no SAT de vestibular tá ligado e aí aquela pessoa que é muito pica aquela pessoa que é muito pica muito cedo ela se acostuma com excelência tá e ela ela tem aquela arrogância positiva desde cedo que eu acho isso um trait muito forte no ser humano de alto nível tá ligado esse cara aqui ó esse cara é doutor em Harvard em matemática e estatística e ele me abriu na cabeça como é como é que tá escrito aí education of an speculator esse cara aqui ele trabalhava pro George Soros caralho e aí ele tava falando que 99% das pessoas que entram em Harvard se formam difícil não é se formar em Harvard difícil é entrar em Harvard e aí eu entendi porque que você põe as barreiras pra entrar no Million imagina se todo mundo lá no Million começa a lidar com gente que não tem medo não tem medo de tomar risco pessoas que não tem resultado ainda tão só no discurso porra lá no último Million cara tu botou um cara pra palestrar que o cara faturou um bilhão em um dia né se começa a poluir aquele ambiente com gente que não tem os pré-requisitos baixa o nível e tu não atrai esses caras picas verdade entendeu e cara ó e aí mano uma objeção que eu tenho pra mim mesmo é que eu tava até pensando em tipo que o Million não me dá dinheiro comparado aos infoprodutos e eu subi 25 com os caramba tá e querendo ou não o Million tem muito aquele problema que eu te falei de beautiful people entendeu eu tenho que agradar entendeu eu tava pensando nisso mas cara como você falou é realmente é um filtro e é um filtro que a Ivy League faz é difícil entrar mas é fácil se manter ali dentro cara eu não eu não cara é muito difícil você repetir aula na Ivy League tipo se você se fuder muito você vai ganhar um C menos você vai passar é sério é sério cara eu não conheço ninguém que repetiu aula a pessoa vai se fuder muito vai ganhar C menos mas não vai ganhar F não cara mas isso não faz sentido com o que a gente vê na realidade que assim se a gente tá numa instituição que fica fazendo prova difícil e tu fica refém daquele processo de avaliação só tá alimentando aquela história de que errar é ruim e você mostra no teu negócio você mostra no teu negócio você tava falando antes que você queima 200 mil por mês só em teste ou seja você gasta 200 mil por mês pra errar que isso vai gerar aprendizado que vai ficar na frente dados mas quem é apegado ao dinheiro quem é apegado ao dinheiro quem tem medo de errar quem tem medo de ser criticado acaba não fazendo nada e aí a gente chega naquela conclusão se você não quer ser criticado não faça nada é isso aí é isso aí é exatamente isso e olha só olha como olha a sagacidade tá eu queimei 200 mil reais em coisa nova com o que eu aprendi errando eu consigo criar um curso online novo que vai me faturar 2 milhões e quem comprar isso vai aprender com os teus erros muito mais barato cara querendo ou não eu sou um produtor de conteúdo eu sou um professor e o professor tem que errar tem que aprender errando tá ligado é o skin in the game coisa que o professor de faculdade que tem tenure e phd não faz ele não vai não fica errando muito entendeu ele quer proteger o status quo cara por exemplo ninguém mexe com tráfego holístico hoje ninguém ensina isso o que eu já aprendi os 200 mil que eu queimei comprando arroba de página de gostosa comprando arroba de página de futebol produzindo websérie fazendo a porra toda que eu fiz nos últimos 20 dias cara ninguém ensina isso agora eu já tenho esse conhecimento eu posso passar pra frente tá ligado e aí é aquela coisa que eu todo curso online que eu gravo tá eu cito você na aula 0 aula 1 aula 0 eu falo do remo do tio e faz muito sentido ó você rema com aprendizado e com a outra mão você executa só que você vai pra frente também se você rema com uma e você compartilha conhecimento com a outra são duas maneiras de você andar pra frente no seu caiaque e cara eu vou te falar que eu peguei o meu apê aqui nessa nessa marina porque eu tinha o plano de andar de caiaque todo dia tinha né porque agora com pandemia eles zeraram isso daí mas é é uma alegoria da vida real que eu falei cara eu vou pra lá e vou andar de caiaque todo dia pra colocar no meu HD que é um de aprender e o outro de executar perfeito perfeito porque a realidade ela vai te dar feedback se você não desistir você tá sempre aperfeiçoando aprimorando as coisas tipo assim um erro aí você queimou dinheiro e errou porra eu lancei um curso com nome inglês galera não faça isso se você não tá vendendo nada do do ramo de idiomas não lance um curso inglês porque o brasileiro ele não sabe falar inglês perfeito entendi o factor investing o value investing value investing value investing olha só porque eu ainda era porque eu ainda era novidade no mercado quando eu lancei o factor investing eu não percebi esse erro porque eu não tinha nível de consciência pra entender que era um erro e aí no factor investing eu faturei um milhão e meio poderia ter faturado dois e meio mas eu achei que um milhão e meio tava bom porque eu não tinha parâmetro certo porque essa foi uma das coisas que tu me ensinou também lá atrás eu porra tava tirando onda que eu tinha faturado num lançamento um milhão e setecentos botando cinquenta mil de tráfego aí você como líder lá da fraternidade falou assim tu deu mole deixou dinheiro na mesa e aí ao invés de fazer que nem nego faz aí passou a mão na cabeça ah parabéns você faturou um milhão não elevou a barra falou assim não poderia ter sido dois e meio deu mole e aí quando eu aprendi isso teve outra pessoa lá na fraternidade que tava falando a mesma coisa ah eu fiz um lançamento de quinhentos mil com vinte mil de tráfego aí eu já dei já na cabeça pô deu mole podia ter faturado um milhão se tivesse feito tráfego porque é isso aí o custo de oportunidade em a gente não saber as coisas só que a gente não sabe o que a gente não sabe isso que é bizarro porque se eu soubesse eu tava ganhando dinheiro com isso a gente não sabe o que a gente não sabe porque se eu soubesse eu já tava ganhando dinheiro com isso por isso que tem que ter essa mentalidade de aprender com os erros lá no último milhão o Paulo Berto me recomendou um conteúdo que só aquele conteúdo já pagou qual? ele falou de uma estratégia que vocês têm que você pô não vou falar aqui no aberto a gente marca uma aula e eu falo isso lá pros teus alunos no fechado qual a estratégia? só me lembra aí só a gente precisa a palavra-chave aí a gente precisa fazer os vídeos no YouTube mencionando certas coisas porque aquilo já tá no funil do cara você já vai criando o funil com o que você fala no teu conteúdo grátis certo certo e aí o cara que não tinha consciência que você tinha uma solução a partir das coisas que você fala no teu vídeo de conteúdo grátis a pessoa já entende que existe uma solução pro problema dela e você pode alavancar as tuas vendas com isso Paulo Berto é brabo né Tchule Paulo Berto é brabo gente boa demais né o cara é muito é muito bonzinho cara é muito foda ele cara ele faz conteúdo no teu treinamento? faz todo treinamento tem módulo do Paulo Berto seja de Google Ads seja de Instagram Ads seja de Facebook Ads tá todo treinamento porque querendo ou não ele é parte da Kobe né cara ele é eu entendeu então tipo é tudo que a gente tem pra melhorar o nosso produto a gente realmente coloca tá ligado e assim um desafio que eu tenho é tirar ele da caixa da caixa né tipo ele é muito low profile ele não gosta de matar cara hoje ele gravou a story ele recebeu o troféi de um milhão da Qify foi tão bonitinho o moleque é um gente pra caralho é foda né foda tu vê que os caras que tão gerando mais resultados são aqueles que são os mais curiosos pra saber as coisas novas e olha só e aquele padrão que a gente já percebeu lá na fraternidade onde a galera do time principal vai no sub 25 no sub 19 pra aprender com quem realmente faz criança é e aí tu vai lá pescar cara sério é um dos é um dos trabalhos cara o Euriller o Euriller ele era do sub 25 exatamente e faturei um milhão e meio com ele num trabalho de três semanas num trabalho de três semanas caralho mano o Euriller tira aqui essa o Euriller né porra a Euriller era pica gosto muito dele explica aqui um negócio Rayan tava conversando com uma pessoa que tá trabalhando numa agência de marketing digital ele tava falando que lá nessa agência cada um é responsável por uma função e aí quando alguém para o processo por exemplo vamos dizer que o cara da cop não entregou o que ele tinha que entregar toda aquela roda ela para aí eu tava falando com ele assim cara eu vi no marketing digital que os melhores profissionais não são aqueles especialistas em uma única função são aqueles que tem um conhecimento generalista e ele poderia estar em qualquer uma das peças a qualquer momento e é o que tu falou do Paulo Berto aí olha o caiaque aqui olha o caiaque aí tá o Paulo Berto ele ele vai continua não eu queria saber se tu também vê assim que pra você ser uma pessoa de sucesso no digital você não pode ser especialista só em cópia não pode ser especialista só em estratégia não pode ser especialista só em tráfego você tem vamos lá vamos lá ponto um ponto um equipe multitarefa ponto um nós somos três tá Paulo eu e Anderson Anderson no operacional Paulo no tráfego e Rayan na autoridade de conteúdo tá eu sei fazer o trabalho do Anderson e eu já fui gestor de tráfego o Anderson já foi gestor de tráfego o Paulo sabe fazer o operacional tá ligado os dois manjam do meu conteúdo tá ligado e aí cara se melhorar de concurso online é isso é isso aí mesmo é isso aí e aí qual é a grande sacada um se tá em agência não é bom tá se tá em agência se tá em agência é porque não é o melhor do seu mercado e vai ter muito mimimi isso cara foda-se se tá em agência tá você não presta serviço pros outros você usa o seu conhecimento e presta serviço pra você mesmo tá e isso é algo que eu aprendi com William Rufino e Alberto André que já foram agência cinco, seis anos atrás e entenderam que aquele conhecimento deles podia ser muito melhor usado para o projeto deles tá então um se a pessoa se diz especialista em marca digital e faz agência eu já olho com outros olhos tá é dois dois é lançamentos de especialistas que dão certo não dá certo se o especialista manja zero de marca digital manja zero de vendas tá e eu senti isso na pele eu já tentei lançar já tentei lançar outras pessoas tentando ser agência tá pra diversificar as linhas de negócio da minha empresa não deu certo tá por quê a primeira coisa que não deu certo é porque o especialista não tinha o conhecimento do marca digital e de venda e de gatilho mental e de porra jogar tapa na cara assim de compra que eu tenho tá ligado e é uma coisa que eu falei cara eu vou tentar lançar minha mãe um eu vou acabar sendo agência dela e dois ela não sabe nada de marketing nunca vendeu nada na vida então é essa parada aí tá eu acho que cara gente boa conhece do operacional conhece do tráfego conhece de autoridade tá e esses três acabam se comunicando entre si tá ligado é é é isso cara isso aí que você falou eu acho que assim dá pra adicionar mais um tempero que é o seguinte a quantidade de gente que eu tô vendo que vem do offline pro online e não consegue entender a intensidade que a gente trabalha aqui por quê cara no online não tem sábado e domingo e não é porque assim a loja não fecha a loja não fecha a equipe tá online o tempo todo e aí tem gente ah eu só trabalho de oito da manhã às seis da tarde eu não vou responder mensagem fora do horário comercial galera a loja não fecha essa é mentalidade de comunista de petista de não sei o que lá mas essa essa mentalidade ela não se encaixa no online a intensidade aqui é alta e é por isso que dá muito resultado pra quem sabe fazer é cara Tchule de manhã cedo aqui na Califórnia eu faço minhas caminhadas aí no Nirvana na praia tá eu entrei nessa live contigo eu tava sentado ali não sei se você percebeu eu tô caminhando aqui na marina indo e voltando pra me exercitar e tipo conjugar uma coisa pra outra eu tô trabalhando aqui tá ligado é exatamente isso é então a pessoa tem que ter realmente o commitment tá e de lembrar que online blogueiragem conteúdo é um trabalho full time eu sempre dou o exemplo do Norton das Milhas cara Norton das Milhas é corajoso pra caralho porque ele passou num concurso público foda ganhava seus 30 quase 40 mil por mês porque tipo ele sendo embarcado é um tem alta periculosidade então tinha uns extras lá que ele tinha tá ligado ele pediu baixa cara ninguém larga o osso de concurso público você já viu juiz largando o osso de magistrado não larga o osso especialmente de concurso público grande do topo da cadeia alimentar tá ligado só que o Norton das Milhas entendeu que cara pra fazer o que ele fazia e ser bom no que ele faz ele tinha que transformar aquilo em um trabalho full time cara eu acho que tem mais um ingrediente também nisso sabe o que? antes de entrar na fraternidade tu escutava alguém falar ah eu ganho 30 mil por mês e aí tu acha que é uma ótima remuneração que é um ótimo salário aí quando tu vem pra realidade do digital do empreendedorismo e ver que tem uma cambada de gente que chama 200 mil por mês 300 mil por mês 500 mil por mês tu entende que tu tava que nem um peixe um tubarão num aquário sem saber que existia o oceano isso aí mesmo tu entra no oceano e vê que tem oportunidade pra caralho e aquele salário de 20, 30 mil na verdade é o que tu deveria tá ganhando por dia por dia cara o cara mais frouxo da fraternidade ganha 40 mil por mês o cara que menos arrisca menos faz ganha 40 mil por mês o mais fraco ganha 40 mil por mês exatamente isso tipo assim vamos dizer que eu parei de vender é é produto online e eu só vou vender aqui a minha mentoria a minha hora e vamos dizer que eu vou botar um preço muito barato vou botar um preço de 2 mil reais se eu vendesse todo dia uma já era 60 mil por mês é e tem vender 3 por dia você não tem cabeça pra dar uma mentoria por dia pra pessoa diferente não dá não dá mas no começo eu achava que era no começo eu achava que era top eu não entendia esgota esgota eu tava andando com galinha eu tava andando com ave de pena fraca e aí não mas você cara você tem teu background ah eu vamos lá você tem teu background você é bilionário você mesmo sendo bilionário você tava andando com galinha que tipo de galinha não tem galinha bilionária que anda no teu mundo tio Ulrich cara mas eu tava no mundo financeiro eu não tava no mundo digital o digital ah entendi entendi ele tem uma mentalidade muito disruptiva de escala de liberdade geográfica pra tudo não faz cara ele pode crer e faz sentido com o que você me falou agora ontem que falou cara tem um custo muito grande para quem é do mundo tradicional ser teu amigo é pra quem é beautiful people pra quem é do tradicional é um custo muito grande ser amigo do raião agora que eu entendi o que você falou aí do 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 mundo financeiro versus a disrupção do mundo digital que é galinha e águia mesmo você comparando em outras medidas o cara do mundo financeiro ele é muito mais águia do que o cara do digital mas no que você queria conquistar esses caras eram galinhas era isso que você queria dizer porra a gente tem um grupo que é até teu de um produto teu só de gente que trabalha no mercado financeiro caralho o projeto Wall Street é antigasso ainda ainda tá ativo esse grupo pode crer cara os caras que trabalham em asset analista de asset os caras que ficam presos no escritório o dia inteiro ali tem que chegar às sete da manhã e só vai embora quando o chefe deixa embora eles não ganham tanto de dinheiro quanto os empreendedores do digital por quê? porque tá preso no escritório tá vendendo no final das contas hora e depende dos outros porque se o cara do jurídico do compliance não fizer o trabalho dele trava o meu trabalho minha fusão e aquisição não sai o bônus é verdade pode falar aí que tu gere uma empresa que fatura dezenas de milhões de reais por ano três pessoas é e um monte de freelancer mas tipo são três pessoas é? cara tem um Mastermind que é outra equipe mas a equipe que traz porra 15 20 pra Kobe são três pessoas e três pessoas que sabem contratar os freelancers é verdade é escalabilidade mesmo escalabilidade exatamente cara uma coisa uma coisa que cara eu gosto de zoar tá porra tem outros pessoal fala pô aquele cara x ali é maior que você Rayan aquele cara y ali ele é ele é mais pica que você sabe qual é a minha métrica o tio uli fala quantos milionários eu criei ótimo e aí vamos lá quantos milionários saíram do iluminado não escuto quantos milionários saíram do das opções binárias cara quantos milionários saíram do sub 25 sub 19 da fraternidade do reino do nome digital uma porrada tá ligado isso me deixa feliz porque cara tá dentro da minha da minha missão é tá ligado então quando as pessoas quando as pessoas falam pô aquele cara ali é mais pico que você Rayan é às vezes eu falo mentalmente cadê a Ferrari só que porra tem gente desse cara que tem Ferrari aí eu penso assim nunca vi em Davos mas é isso mesmo cara a minha missão tá muito alinhada nisso cara os meus alunos eles tem resultado e cara e as pessoas e outra parada as pessoas que trabalham comigo e saem todo mundo sai melhor do que entrou é dá um orgulho do caralho tio o Gerva o Gerva tava morando na Califórnia hoje em dia cara o Gerva porra cara o Gerva ganhava dois mil reais por mês comigo o Gerva ganha dois mil dólares por semana cara ele faz entrega só que é muito ah honrável o que ele faz tá ligado ele tá muito feliz ele tá no Nirvana também ele tá feliz pra cara eu vejo ele duas vezes por semana aqui tá ligado o Vini lembra do Vini antes no primeiro Mastermind o que ele era o Tio Uli ele bem falava lembra caralho o sapo cego o próprio Rakutan Paulo Vitor então tipo me dá ah cara mas o maior exemplo de todos é o Anderson que ninguém vê o Anderson ninguém conhece mas não sei cara isso aí até bateu no teu bolso lembra aquele primeiro lançamento do Noma Digital que do nada veio um monte de reembolso lembra foi o seguinte a gente tinha uma comunidade e um cara criou um grupo de Whatsapp o Anderson era o cara do meu suporte ele aceitou o post desse cara que criou o grupo de Whatsapp e aí foi todo mundo pra lá pra esse grupo não oficial e aí esse cara que criou o grupo ele falou assim pessoal pega reembolso lá que eu dou acesso pra vocês aqui por 200 reais foi 100 mil reais de reembolso em um dia tá por causa de um erro de um clique do Anderson isso em dezembro de 2018 eu queria matar ele porque 100 mil reais pra mim cara naquela época era muito dinheiro tá eu queria matar ele eu queria matar o Anderson só que eu perdi mas tu investiu no Anderson naquele dia hã? tu investiu 100 mil no Anderson naquele dia cara é queria matar ele mano só que cara o Anderson ganhava mil reais por mês como suporte o Anderson é o cara que faz todos os meus lançamentos tá ligado? e os 100 mil reais que eu investi naquele dia o Audi TT eu dei pra ele o Audi TT ele nem sabe o Anderson nem sabe eu parcelei em 10 vezes só que eu não vou cobrar dele não ele nem tá na live não vou cobrar dele não tá ligado? tem uma mulher ali que falou assim por que que não falam de mulher aqui nesses nomes? Galega ó mulher cara vamos lá e mulher ela tem um apetite pra risco muito muito menor do que o homem entendeu? tipo por natureza e faz parte da evolução do ser humano a mulher é menos risk taker que o homem tá? mas cara cases de mulheres que explodiram com a gente a Julia saiu do Mastermind mas ela explodiu quando tava com a gente cara a Galega é profissional mano ela tem 16 anos 16 anos ganhando mais de 100 pau por mês e cara produz conteúdo pra caraca tem uma porrada muito mais velha que ela é aquela que tem menos de 20 anos? ela começou no sub-19 agora tá no sub-25 ela tem 15 agora 16 anos agora tá? não sei se bateu um milhão mas tá perto com 16 anos e cara ela tava namorando o Henrico que é outro brabo com 16 anos e também faltando mais de 100k entendeu? então tem a Cici tem a Melbertoja a própria Mikelli cara sabe que é a genialidade da Mikelli cara? de monetizar aquilo ali? sinistro sinistro e a Mikelli a tua esposa que tava vindo aí cara mas assim a Mikelli ela é muito boa no que ela faz tá? ela é muito foda no que ela faz cara pega alguém do grupo lá que tem o Close Friends dela quando você estiver em pessoa você olha aquilo cara é uma super produção com figurino com jogo de câmera é maravilhoso tá? e ela fala assim que meu objetivo é fazer o homem gozar sem ver nada não aparece nem peito nem pepeca nem nada cara tem um Close Friends dela que ela sentando no cara só que só mostra a expressão facial e o gemido dela é muito bom cara é muito foda é soft porn e assim vamos lá ela pegou um negócio ultra mal visto pela sociedade tocou o foda-se se manteve autêntica fez o melhor que ela podia fazer e cara eu não conheço muitas mulheres que ganham 200 mil por mês mano desculpa e ela sabe que vai durar pra sempre oi? e ela sabe que não vai durar pra sempre ela não é iludida assim como eu eu sei que essa parada de gravar 100 stories por dia 3 vídeos por YouTube por dia fazer um lançamento por mês não vai ser pra sempre cara eu coloco eu me posiciono como um jogador de futebol tá? que tem vida útil curta e é por isso que eu tenho que fazer o máximo de dinheiro enquanto eu posso tá? e enquanto eu faço o máximo de dinheiro enquanto eu posso eu vou investindo em coisas mais perenes a COUB não é tão perene pô mas eu coloco minha grana que o Wi-Fi que é um negócio mais sustentável com uma margem mais baixa tá? a margem de lucro da Wi-Fi é mais baixa tá? mas é mais sustentável e outras empresas que eu vou investindo por aí são meio que parte desse negócio aí vida útil vida útil deixa eu tirar uma dúvida aqui contigo por que que você grava os CPLs e não faz ao vivo? o que que dá mais resultado na tua opinião? é cara eu eu experimentei fazer ao vivo no Milionário com YouTube tá? é foi muito maçante mentalmente pra mim e não vale o preço porra ganhar 10% a mais 20% a mais no lançamento não vale o preço mental da minha saúde mental pra fazer aquilo ali entendeu? fazer desafio de live pra mim foi muito muito maçante mentalmente psicologicamente porque eram muitas coisas que podiam dar errado era um negócio muito descriptado tipo pra eu abrir assim fazer uma live espontânea com você e conversar top pra caraca mas fazer live scriptada passar conteúdo e fazer um pitch de vendas durante 5, 7, 10 dias seguidos pra mim não funcionou muito e aí o que aconteceu? cara depois daquele lançamento eu tive que ficar uns 20 dias ali parado tá? porque assim é deu um burnout do caralho entendeu? e aí quando eu faço CPL scriptado e gravado ó o script do CPL é outra pessoa que escreve eu só vou lá boto a câmera no tripé pega um cenário bonitinho aqui e fala pra câmera tá? é e mesmo assim isso dá um trabalho do caramba tá? porque são 4 CPLs todos os PPLs por essa vez cara a gente ficou 15 dias indo gravando a websérie tá? e cara é uma coisa que eu não desejo pra ninguém mano é rotina de produção cara tu já viu como é que é um episódio de filme e de globo de novela? cara já é o dia inteiro pra gravar 10 minutos isso 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 é o dia inteiro pra gravar 10 minutos mano e é um custo e assim eu nessa vez eu fui ator e eu fui produtor de meter a grana entendeu? e aí vou dar um exemplo o paraquedas eu gastei sei lá 10 mil reais do paraquedas na edição final que eu não botei o dedo teve 30 segundos da cena do paraquedas eu perdi um dia inteiro 10 mil reais pra ter 30 segundos no último vídeo que ninguém viu cara eu pensei assim caralho a websérie inteira eu gastei 200, 300 mil reais nessa websérie inteira fora o custo oportunidade do meu tempo de estar fazendo outras coisas tá e deu 200 mil views no total que é quando eu acerto o dedo num vídeo que eu sento na minha casa lá aperto o clique gravo por 10 minutos e subo tipo eu falo assim primo rico é funcionário do Itaú deu 500 mil views e eu gastei 10 segundos da minha vida tá ligado? então é uma questão cara que assim não é só o dinheiro tá a sua energia psicológica mental o seu bem estar tem sim que ser levado em conta a galera não tem noção que quer produzir conteúdo uma semana mas vai fazer isso durante dois anos seguidos que você tem que estar sempre trazendo um assunto novo tá ligado você tem um processo de pré-produção dos conteúdos que você tem que conferir isso vou te dar um pulo do gato grande que eu não executei ainda só que cara hoje eu tive um insight muito foda eu falei vai funcionar pra mim e pro tio Uli eu e você nós somos vamos dizer assim qual é a palavra não é muito chega a ser uma parada de ego tá porque quem faz seu conteúdo? eu da onde saem as ideias do conteúdo? meu eu também tá só que é o seguinte eu esse tempo todo cara a gente meio que separa a empresa tem dois CEOs tá o CEO operacional que é o Paulo Huberto e o CEO criativo que sou eu todas as consultorias que a gente compra são pra auxiliar o CEO operacional tá e eu fico meio que na minha tem a ver com ego e os caramba mas assim se a propensar e tem aquela coisa do mercado de televisão tá tá fora tá e a propensar no estrago estrago positivo que um roteirista profissional faria no teu business eu tenho um conhecido um grande player que ele tem um grupo do WhatsApp uns 20 roteiristas que todo dia ele compra um roteiro novo dentro daquele grupo freelancer caralho é 20 roteiristas freelancers é e todo dia ele compra um roteiro daquele grupo ele dá o tema e fala assim ó preciso aqui de um roteiro para falar de nomadismo digital roteiro entendi entendi e aí o meu insight cara foi assim não trazer só um roteirista não é um cara com muita experiência uma mulher um cara com muita experiência como se fosse um chefe de redação tá ligado um editor-chefe tá ligado e um editor-chefe que ou tenha um conteúdo pelo menos iniciante no que eu faço tá mas a experiência dele naquela naquela dinâmica vai adicionar muito no seu caso cara mano o editor-chefe do valor econômico por exemplo um cara desse que deve ganhar quanto 10, 15 mil por mês cara pra gente isso é barato o quanto aquilo vai agregar para nós porque assim eu e você a gente trata nosso negócio como mídia empresa de mídia entendeu então eu tive esse insight hoje e cara eu já tive roteiristas mas os meus roteiristas eram tudo sub-19 que não tinham muita experiência não tinham muito conhecimento em cima daquilo eu pensei assim caralho e aí eu linkei com o negócio do Bruno Galvão o Bruno Galvão fala assim eu prefiro contratar um cara de 10 mil reais do que cinco caras de 2 mil reais e depois de cinco anos de empresa eu entendo isso muito bem gente quem tá precisando entregar resultado não tá muito preocupado com custo porque é tanta gente que promete mas não entrega quando você sabe que o cara vai entregar às vezes tu nem se questiona muito em relação ao custo eu pelo menos penso assim foda pica que não entrega oi alô o que que adianta ter um editor um videomaker barato mas que não entrega é verdade é isso aí e aí tio Uli tem uma outra iniciativa que é do tráfego holístico cara as pessoas tem seu gestor de tráfego e pagam muito pro gestor de tráfego na época que o Paulo Huberto era só gestor de tráfego tinha mês que eu pagava 200 mil pra ele é e cara ele merece ele fez parte ele trouxe 2, 3 milhões ele ganhou os 200 mil dele tá ligado só que na equipe de tráfego tem que ter um cara um media buyer o cara que vai pensar em tudo não só no no Instagram e Facebook e YouTube que é o cara holístico e aí eu acho que eu encontrei esse cara no sub 25 tá ligado acho que eu encontrei mano e aí esse cara vai ser o número 2 da equipe do Paulo o que vai trazer mais de resultado de uma outra área que o Paulo mapeou né exato e assim é muito tipo o Paulo ele é muito high level numa coisa pra ele começar do zero na outra a gente já traz uma pessoa meio que semi pronta que ela vai focar e aquela coisa lembra tipo por que que o Google Plus não deu certo não sei sabe lembra do Google Plus a rede social do Google cara o décimo time de programadores do Google ficava no Google Plus os melhores programadores iam pro Search os segundos melhores iam pro Exxens os terceiros melhores iam pro YouTube tá os décimo top tipo os décimo time de programadores ia pro Google Plus tá ligado então pro botar o cara o Paulo Huberto nisso daqui eu preciso eu prefiro pegar um cara que vai tratar aquele tráfego holístico ali como o projeto da vida dele tá ligado cara sério a cada vez que eu converso com as pessoas que tem os maiores resultados o que eu constato mais obviamente é que a gente acredita realmente que conhecimento gera valor pro negócio quando a gente começa a falar quanto que a gente investe em livro em mentorias em tempo tempo né porque hoje em dia o tempo que a gente investe mesmo vendo um conteúdo grátis ele tem um custo que tu poderia tá botando essa atenção em outra coisa a gente vê que na verdade se você não tiver a mentalidade certa de onde investir os teus recursos tu pode tá desperdiçando muito tempo é exatamente isso exatamente isso tem o cara que já tá querendo aprender marketing digital no MBA da FGV que isso só que ele deu que até a FGV transformar aquele currículo aprovar ele fazer um marketing tá atualizado você tá vendo qual que é a estratégia que o sócio do Raião usa que o Raião usa que eu uso a gente vê o que que tá funcionando agora e a gente vai atrás dessas pessoas que resolvem esses problemas a gente não quer encontrar a solução dos problemas pra ficar falando olha como é que eu sou esperto olha o meu paper olha aqui a minha dissertação sobre como resolve esse problema isso aí é medir o pau como é que é ficar mostrando o pau maior que o outro meu pau é maior que o seu eu quero a solução eu quero transar não quero ficar medindo se um pau é maior que o outro tá ligado eu quero transar essa é a a metáfora exatamente a gente quer resultado a gente quer resultado de gerar valor pros outros ganhar dinheiro e fazer isso de uma maneira sustentável é isso aí tipo se você fosse contratar uma pessoa pra tua equipe tivesse um budget ilimitado que tipo de pessoa você contrataria ó você vai pensar nessa pergunta aí porque já deu a segunda hora da nossa live hein cara eu vou ter que ralar vou ter que ralar agora mas olha só então responde rápido aí tio Uli eu pegaria no sub 25 porque mas que tipo de pessoa mas qual skill qual skill curiosa não cara você traria tipo um gestor um gestor de traço você traria um que? um copy traria um psicólogo porque no final das contas o que a gente tá aqui fazendo é entendendo de gente a internet é só um meio pra isso foda é só um meio da gente por isso tio Uli tamo junto irmão tem que meter o pé tá ligado tá ligado tá ligado Tchau, tchau.